Saia de 13 de Julho de 2020 o volume 34 da coleção definitiva do Homem-Aranha com o título A Marca do Tarântula. Esta edição de 180 páginas reúne o de Amazing Spider-Man 231 a 236. As histórias originais saíram em 1982 e foram escritas por Roger Stern e desenhadas por John Romita Jr., que tinha pegado na série dois anos antes. Uma das curiosidades deste livro é que o primeiro capítulo, ou seja, de Amazing Spider-Man 231, marca o 20º aniversário do Homem-Aranha. Já a capa deste álbum é uma montagem do Amazing Spider-Man 235 e uma das duas em que não aparece o Aranha. A outra é o Amazing Spider-Man 232, cuja estrela é o Mr. Hyde. No primeiro capítulo, o cobra narra a sua parceria com o Mr. Hyde. Os dois eram parceiros frequentes, desde que se conheceram em Journey Into Mystery 105 e também relata a derrota recente de Hyde nas mãos do Capitão América que aconteceu em Captain America 252. A Salvata apresenta o livro com a seguinte sinopse. O sinuoso e furtivo ladrão cobra está de volta, assim como Mr. Hyde, seu ex-parceiro de crimes. Se ida esmagar o escurgadio vigarista, Hyde quer sangue. E adivinha qual herói escalador de paredes será envolvido nesta vingança? Na sequência, as investigações do Cabeça de Teia sobre a Corporação Brand irão colocá-lo no meio de outro confronto com os supervilões Tarântula e o Fogo Fátulo. No entanto, para o Tarântula, o seu desejo de ser melhor do que o Homem-Aranha é algo que lhe irá custar algo que jamais imaginou. Este livro já está nas bancas por 11,99€. Se gostam deste tipo de conteúdo, não se esqueçam de apoiar o canal, como o seu gosto, a subscrição e a visita no site centralcomics.com. e mais não se esqueçam de apoiar o primeiro irá curtir seu Morgan Griffin. Então, se pois산 dele sabe apenas nada.